Com vocês, 5 artistas injustiçados Que merecem mais sucesso Gira a vinheta, gente A outra e bonito, bom, eu sou o Milheiro Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixar dando um like aí Vídeo de curiosidade aqui pra vocês Ó, vamos fazer a meta de mil likes aqui Pra gente trazer outros vídeos também de curiosidades Porque eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo E, inclusive, já comenta aí abaixo Se você tiver algum tema de curiosidade Que a gente faz aqui pra vocês, tá bom? Gente, vocês, assim como nós, né? Eu e o Miller Tem aquele artista favorito E sempre se pergunta Nossa, por que esse artista não está estourado Nos quatro cantos do Brasil? Esse artista merecia ser muito mais reconhecido Você já tem um artista assim que você tem em mente? A gente tem vários e separou alguns pra vocês Vale lembrar, gente Que esses artistas, eles têm sim Uma carreira de sucesso Porém, né? A gente esperava que tivesse muito mais A gente sabe que o mercado sertanejo Tá saturado cada vez com mais propostas Às vezes iguais umas às outras Porém, esses artistas têm um diferencial E a gente não entende o motivo De eles não serem um destaque nacional Vamos pro primeiro O primeiro é ele Jefferson Moraes É, isso mesmo, turma O cantor que tem apenas 29 anos de idade Nasceu em 93 aí Teve o seu começo nos covers, né? E depois teve um grande destaque Após ganhar o título do reality show Iluminados em 2015 Após algum tempo O cantor passou a fazer parte Do casting Do escritório Audio Mix, né gente? Um grande escritório aí de sertanejo E iniciou o contrato Com a gravadora Som Livre De lá pra cá, turma Foram vários DVDs Várias participações grandes Principalmente Ajuda aí Inclusive, ele falou recentemente Em um podcast Que o Jorge ajudou muito a carreira Ficamos ainda sem entender O porquê Ele não fez aquela explosão nacional Porque assim O Jefferson Moraes Ele lançou diversos trabalhos De muita qualidade Principalmente Quando ele tava ali Naquela época ali Da Audio Mix E fez um barulho Mas eu acredito Que ele não chegou A fazer aquele Que tanto a gente esperava, né? As expectativas foram colocadas É, aquela pesada, sabe? Aquela divulgação Que fosse o Brasil inteiro Conhecesse ele Além de ter um timbre Surpreendente, pessoal Ele também ficou cheio De expectativas A gente percebe Algum cansaço Que ele tem, né? Ele sempre apresenta Ali nas redes sociais De estar tentando E não conseguir alcançar As expectativas Que as pessoas colocaram nele Ele também colocou Na carreira dele E vamos indicar Duas músicas Para vocês se atualizarem Do projeto Gravado aí Em 2022 Quem não chora Faz bico A música Coração que manda Jefferson Moraes Com Cleito e Romário E uma música Que está indo muito bem A última satisfação Que é a participação Do Guilherme Ebenuto Confere aí E aí? Você concorda também Com a gente Que o Jefferson Moraes Também merecia Mais visibilidade? Comentei, Bá E a segunda cantora É a Mariana Fagundes Muito talentosa Com uma voz muito bonita Tem muita técnica Ela que tem 27 anos E nasceu Em Aparecida do Tabuado No Mato Grosso do Sul Isso mesmo Conhecida pelo público Antenada no Sertanete Marecia muito mais destaque No âmbito nacional Vocês não concordam com a gente? Tanto por ter uma voz Autêntica Quanto pela escolha De repertório Que no geral É muito bem feita A cantora solo Traz uma representatividade Muito legal Para o sertanejo Que ainda tem falta De mais mulheres Aí no mercado Mais mulheres no topo Existem muitas mulheres No mercado Mas no topo A gente ainda sente Muita falta Nossa, demais Isso é verdade Depois que a Mariana Nos deixou Parece que apenas A Mayara e Maraíza Ficam ali Navegando sozinha De mercado feminino É uma pena E a Mariana Fagundes Nós entendemos Que ela merece Uma visibilidade muito maior Porque tem uma Qualidade absurda E o timbre dela Também é muito único Ela não tenta imitar ninguém Ou também O timbre dela Não é parecido com ninguém E eu acho que ela tem Uma energia muito boa E também sempre escolheu Muitas músicas boas Ela que já teve passagem No escritório Workshow E no momento Está fazendo alguns lançamentos Do seu último projeto Gravado lá em Salvador Bahia E nós vamos indicar aqui Sobre o projeto A Mar Que é o projeto Gravado lá em Salvador Que teve diversas participações Vamos indicar duas músicas Uma com eles O Guilherme Aí a sensação Do mercado sertanejo Que é a música Bebo da Branca Inclusive o Miller Ama essa música Verdade Bebo da Branca E da Amarela O Miller ama E também a próxima música É Coração Zero Bala Quando eu estava pesquisando Gente, essa era uma das últimas Músicas que ela tinha lançado Aí desse projeto Para completar os lançamentos Do projeto A Mar Então fica aí Para vocês ficarem atualizados O terceiro cantor Eu acredito que todo mundo É inacreditável Eu acho que não tem uma pessoa Que veja esse cantor Escuta esse cantor E fale Cara, como que esse cara Não está estourado no Brasil inteiro Que é ele Gabriel Gava Gabriel Gava Que é muito conhecido No meio sertanejo Ele nasceu no município De Boa Esperança Espírito Santo E já tem 16 anos de carreira Teve uma explosão nacional Em 2012 Com a música Fiorino Que estava enquadrada Na tendência da época, gente Quando o sertanejo universitário Falava de carro E ostentação A época lá do Arrocha Do Camaro Amarelo Que eu particularmente Gosto demais Mas o engraçado É que nessa época Se destacaram artistas Que não tinha Podemos dizer Timbre interessante Para as músicas rasgadas E o Gabriel Gava Ele tem um timbre Que se encaixa Nessas músicas rasgadas Músicas de mais interpretação E tudo mais Mas ele estourou Naquela época E vem lançando Vários trabalhos Muito bons Mas não teve aquela Explosão nacional Como foi com a música Fiorino E inclusive Naquela época De 2012 Também teve outras músicas Muito boas Também do Gava É, gente O tempo foi passando Ele, né Saiu desse segmento Da ostentação Se mostrou cada vez Mais talentoso Com mais técnicas E hoje é um dos agudos Mais conhecidos No meio sertanejo, né Mais admirados No meio sertanejo Coleciona muitos admiradores Muita gente que a gente conhece Gosta do Gabriel Gava Gosta de escutar Muitas músicas dele E ele está Num escritório muito massa Que é o DNA Da Nayara Azevedo Que lá tem Humberto Ronaldo Icarijo Mar Que está se destacando bastante Além da Nayara Azevedo E o Gabriel Gava Está lá também Legal que ele acabou De gravar um DVD novo, né Vamos esperar aí Fazer um barulho Que hoje em dia É muito diferente, né De 2012 lá Mesmo se lançando Uma música muito boa Se você não impulsionar Não gastar dinheiro Nas redes sociais Playlists e tudo mais Parece que a música não vai, velho Mas não chega no povo, né Tem tantas opções hoje em dia Que até chegar no povo Uma música boa Tem tanta música boa Que às vezes a gente Não chegou na gente Que trabalha com sertanejo Exatamente E vamos indicar aí Para vocês se atualizarem Com a música Áudio Bebo Do Gabriel Gava E o quarto cantor É ele, gente Cléodibá Ele que nasceu em Tuiutaba, Minas Gerais Iniciou a carreira Com apenas sete anos de idade Chegou a ter uma carreira solo E em 2011 Conheceu o Rafael E montaram a dupla Cléodibá e Rafael Que, pra mim Se tivesse essa dupla Até hoje em dia Eu acredito que Seria estouro Para as músicas ali Do Cléodibá e Rafael Que explodiram Que foi inclusive Produção do Borges Na época E é muito louco Que pouco tempo Desse projeto A dupla Infelizmente chegou ao fim E após o sucesso Desse álbum também Foi em 2017 Que a parceria Nos dois Acabaram se encerrando E acabaram deixando O legado De grande sucesso Em destaque Aí na música sertaneja Como se eu me entregar Que, pra mim É fantástica Se eu me entregar Eu vou chorar depois Há muito tempo Eu não me apego É uma boa Ele já integrou O casting da Workshow E em 2018 Já em carreira solo, gente Atualmente está promovendo O seu projeto De bar em bar Só trabalho de qualidade Parece que não vai É, e a gente vê Tantas músicas Que, não vamos dizer Que sejam ruins Mas tantas músicas Sem grandes potenciais No sentido de Quem gosta mesmo De ouvir músicas De ouvir sertanejo Crescendo muito Parece até com Muita facilidade Mas não é A gente sabe Que tem um trabalho por trás E ver músicas muito boas Com conceito Com identidade Ficando um pouco mais Assim Fora dos holofotes Né, Miller? Exatamente Você concorda aí Que deveria voltar A Clé de Barrafel Só uma dúvida Só uma dica aí, tá? E o quinto artista Pra gente fechar Essa lista aí Sensacional Na nossa opinião Quem merece mais sucesso É ele Israel Novaes Ele que é do Pará Da cidade de Breves Ele tem uma história Engraçada Que ele foi pra Goiânia Não foi só pra cantar Não foi por causa de sertanejo Sabia? Ele foi pra Goiânia Porque ele foi estudar direito Na PUC Na PUC de Goiânia E aí lá Ele foi, né Entendendo melhor ali O ramo do sertanejo E decidiu ser cantor Entendeu a história? Caramba, que da hora É diferente a história dele O Israel Novaes É o seguinte Ele estourou Há um tempo atrás Né, na época de 2012 Eu lembro que eu tinha uns 15 anos Eu era louca por ele, gente Eu e minhas amigas Eram uns loucas Por Israel Novaes Ele estourou Alô, Vó, Tô Estourado Várias músicas E o menino Ele tinha assim Um negócio Ele tinha um Borogó Que fazia as mulheres Ficaram tudo loucas por ele Só que aí As coisas foram acontecendo Os anos foram passando Ele fechou o Caudiumix Ele era um queridinho Da Audiumix Então todos os Bila Mix Festival Ele era tipo Nossa, um dos mais aguardados Uma das atrações Mais assim Queridas Pelas mulheres Pelo público feminino mesmo E os caras Que gostavam da ostentação Discutar a sertaneja de ostentação E aí foi mudando O tempo e tudo mais O Israel Novaes Ele tem um timbre Diferente Não é aquele rasgado Que a gente sempre vê Por aí Enfim E ele foi caindo Até dentro do escritório A gente percebeu Que o escritório Parou de valorizar ele Como valorizava antes Eu lembro que tinha uma polêmica Aconteceu uma polêmica Que ele cantou Há apenas 20 ou 30 minutos Em um Vila Mix É triste Ver onde os empresários Colocaram o Israel Novaes Porque é um artista Que sempre lançou Diversas músicas Muito boas Fez muito sucesso Deu muito dinheiro Para o escritório E no final das contas Foi desvalorizado Foi desvalorizado E esperamos Que o Israel Novaes Retorne Também eu acho Que ele poderia puxar O bom de volta Do Arrocha Que é uma coisa Que ele deu muito certo E que tem chances De voltar com tudo No mercado Nas tendências Exatamente E é isso aí O que vocês acham? Vocês acham também Que Israel Novaes Gerecia mais sucesso? Comenta aí abaixo Nossa, uma música Que eu gosto muito dele É aquela Perdi o foco Me perco todo Quando eu te vejo Com o Jorge Matheus Nossa, essa música é boa demais Muito bom E aí turma Gostaram do vídeo? A gente tentou fazer Um vídeo mais leve Aqui pra vocês Um vídeo mais de curiosidade E opinião também Então comentem abaixo Fortalece aqui O nosso canal Com o like E também Deixe seu comentário Aqui O que vocês acham Quem é o cantor Que mais deveria Receber reconhecimento E a gente não entende O porquê Comenta aqui É legal falar Que esse vídeo Foi pra menosprezar Posicionar um artista Abaixo de outro Nem nada Quer valorizar mais A gente quer valorizar Ainda mais Porque a gente acha Que tem muito mais espaço Pra esses artistas No cenário musical Tá bom? Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Apertando o botãozinho vermelho Vamos! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.